Legal. Eu acompanho o seu trabalho já tem um tempo, assim, e nas entrevistas que você dá, eu percebo que muitas vezes as pessoas te perguntam sobre Sepultura, por que você saiu da banda, perguntas do tipo, assim, isso depois de tanto tempo não enche um pouco o saco, não, cara? Enche muito, assim, na verdade, eu não ligo nem um pouco, pelo contrário, eu tenho o maior prazer de responder sobre o meu tempo com Sepultura, né? Até porque, se a gente for botar isso na vida real, na praticidade, o meu tempo com Sepultura nunca acabou, porque a gente é amigo, a gente faz coisas juntos, eu acabei de fazer agora uma jump com o Igor e com o Max, que foi para o YouTube, então, assim, eu circulo bem com Sepultura, com Andréas, com Paulo, o Eloy, o Derek, eu circulo bem com os irmãos Cavalera, então nós não temos problema. O que me incomoda é as pessoas quererem saber muito, assim, por que você saiu de Sepultura, né? Quer dizer, eu falei isso, falei outro dia até com o Lucas, eu conversei isso falando, expliquei para ele, falei assim, cara, eu estou sempre mentindo por que eu saí de Sepultura, eu estou sempre inventando, porque existem motivos tão pessoais que eu não posso trazer à tona, porque são coisas muito minhas, assim, muito particulares, da época, que eu não quero trazer à tona, não tem necessidade, que para o fã não interessa, entendeu? Então, assim, o ideal, assim, no mundo das bandas, ideal seria que eu tivesse uma briga com os caras, né? Que aí todo mundo já saberia a resposta, ah, o cara brigou com o Max, brigou... Mas não, eu saí porque eu precisava e a minha vida particular me cobrou isso, né? Obrigado.